Música Morreu neste domingo, dia 15 de setembro, o ex-deputado estadual Salomão Ribas Jr. Nascido no município de Caçador no dia 24 de abril de 1945, o político foi também advogado, técnico em contabilidade, radialista e jornalista provisionado. Desempenhou o primeiro cargo público sendo assessor parlamentar do então senador Antônio Carlos Conderreis entre 1967 e 1974. Durante este período, ocupou também cargos de assessoria do Ministério da Indústria e Comércio. Foi deputado em duas legislaturas. Na segunda, chegou ao parlamento catarinense como suplente convocado em 1989. E naquele mesmo ano, teve forte atuação na Assembleia Estadual Constituinte, ocupando o cargo de presidente da Comissão de Sistematização, responsável pela elaboração do projeto da nova Constituição Estadual. Em entrevista inédita, ele falou à nossa equipe sobre este trabalho. Nessa época, nós vivíamos no Brasil um momento histórico de muita importância. Havia cessado o período militar e o Congresso Nacional tinha sido composto mediante um grande acordo no sentido de se redemocratizar o país, o que significava, mais do que nunca, a elaboração de uma nova Constituição. Não se resolveu tudo o que se precisava resolver em termos de organização do Estado de Santa Catarina, mas se debateu tudo. Salomão Ribas Júnior permaneceu na Alesc até 1990, quando renunciou ao mandato para tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas, que presidiu várias vezes e onde se aposentou em 2014. Ele também foi secretário de Estado em várias oportunidades, entre 1975 e 1986 e professor da Escola Superior de Administração e Gerência da UDESC em Florianópolis. Intelectual de destaque e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, publicou livros sobre diversos temas, como ética, administração e educação. Salomão também é autor do livro de ficção O Velho da Praia Vermelha e outros contos, obra que serviu de base para o filme de curta-metragem Perto do Mar, do cineasta Zeca Pires. Salomão também é autor de livros sobre o trabalho da Assembleia Estadual Constituinte, um deles ainda não lançado. O ex-deputado estadual era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e da Academia Catarinense de Letras, onde foi titular da cadeira número 38 por 32 anos. No último dia 27 de agosto, participou de uma sessão especial na Assembleia Legislativa, onde concedeu entrevista à equipe da TVAL falando sobre a importância do trabalho de combate à corrupção, tema de um de seus livros. Não adianta fazer apenas leis que ficam guardadas nos arquivos ou fazer códigos de ética que ficam pegando pó nas prateleiras das empresas. É preciso que haja uma atitude. Várias instituições e personalidades lançaram nota lamentando a morte do ex-deputado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, escreveu O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Erneus de Nadal, escreveu O Tribunal de Contas do Estado e o Estado de Santa Catarina perdem uma referência. Salomão Ribas Jr. foi um intelectual brilhante e uma personalidade que trazia, na extrema competência e na cordialidade, duas de suas principais marcas. À frente da Corte de Contas catarinense, o conselheiro Salomão implantou uma gestão dinâmica e inovadora, ajudando a colocar o tribunal como referência no sistema de contas brasileiro e até mesmo do exterior. Salomão Ribas Jr. tinha 79 anos e morreu em casa, vítima de parada cardiorrespiratória. Salomão Ribas Jr.